O artista plástico barretense Renato Amici Pereira expõe mais uma vez suas obras no Norte Shopping Barretos. Renato foi o primeiro artista a ter suas obras expostas no espaço cultural do shopping e agora é o primeiro de 2016. Muita honra no aniversário de 5 anos estar podendo apresentar novamente nesse local que eu acho interessante que é uma galeria, como se fosse uma galeria dentro do espaço cultural do arte no shopping e assim, eu lembro que no início, quando o Ricardo me ligou e falou Renato, você quer expor no shopping? Nós estamos começando, porque a maioria das lojas estavam sendo reformadas ou estavam ainda vazios os boxes, então para mim foi muito interessante. Eu tenho essa coisa, até comento com a minha mãe, sempre eu inauguro espaços culturais, mesmo aqui no Brasil e também na França. É uma coisa assim que, que nem a minha primeira exposição na França, eu inaugurei um espaço cultural no restaurante dos meus amigos. É um restaurante super tradicional na costa da Normandia, em Truville, mas o espaço cultural começou a existir a partir de Renato Amici. Então eu fico muito agradecido a Deus por ter essa oportunidade de inaugurar espaços culturais que se transformam num lugar muito legal, porque esse espaço aqui é um espaço que todos os artistas não mejam. As obras de Renato Amici já foram expostas em vários países. Aqui em Barretos, podem ser vistas em vários prédios públicos e em muitas casas. Nesta exposição, existem obras que ainda não foram vistas pelo grande público. Esta obra, por exemplo, esteve exposta na cidade de Chantilly, na França, em 2011. A obra em formato de banner tem duas faces e retrata a prevenção ao câncer de mama. Outras obras mostram o mundo dos rodeios, a fé e o abstrato. Quando eu fui convidado, pediram para que eu trouxesse algumas obras que o grande público não tinha ainda acesso a elas, porque algumas obras eu expus no ICARD. Quando eu estava na França, o ICARD me ligou para que eu voltasse ao Brasil para inaugurar o espaço deles lá com as minhas obras. Então eu falei, não, vai lá e escolha. Eu falei, não, você tem que estar aqui para escolher. Então algumas obras, teve acesso ao pessoal do ICARD, que é restrito, não é para o grande público, e numa exposição individual que eu fiz no Grêmio, em 2013, se não me engano, que essas obras foram no espaço, porque eu trouxe elas de Paris para cá. Então para o grande público, para o público barretense regional, eles não tiveram, o público brasileiro não teve acesso a essas obras. A exposição pode ser visitada no Espaço Cultural do Shopping até o dia 30 de janeiro, das 10 horas da manhã às 10 horas da noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho